É a hora do nosso quadro e a gente vai rodar a nossa vinheta. Parece, mas não é. Chegou o momento, Flavinha! Que olho aqui já querendo... Pois é, coisa difícil isso aqui. Só pra vocês terem uma ideia, tudo que tá enfeitando a mesa, esse, 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 né? Ali o coquinho com o... você também faz os nibzinhos, né? É tudo da Thalita, é tudo sem açúcar, tudo low carb. Agora, a nossa brincadeira tá aqui, nesses dois. Vamos lá? Vamos lá, você quebra pra gente, a gente tem que pôr a plaquinha, tá? Vamos lá, qual você quer primeiro? Eu quero esse primeiro. Você quer plaquinha de saudade, eu vou só trazer pra cá, pra eu ter espaço ali. Porque o chocolate, você sabe que na hora de quebrar, ele faz uma sujeirinha. Qual que você quer primeiro? Tá, eu quero esse primeiro. Vamos lá, e a Flavinha fica à vontade, ela escolhe também, a gente vai dar aquela quebrada. Que delícia! Eu vou fazer assim, é pra ficar mais fácil de cortar, mas em casa vocês podem quebrar ao contrário. Eu ainda não comentei, mas acho que vocês já entenderam que ela vai dar a receita do que é o tradicional, hein? Na nossa brincadeira do parece, mas não é. Olha isso. Olha que delícia. Jesus. É prestígio, é coco. Olha que cocada, Mara. Nossa, tem uma cocada dentro? Tem uma cocada. O outro também. Como é que ela faz? É isso, já vira o outro também, já... Pode cortar assim em casa, mas é que fica mais fácil na TV pra... Não, mas tá lindo cortar assim, ficou bem bacana. Aí... O outro também, tem a cocada os dois, tem cocada. Já quebrou. Aí, ó. Aí... E agora, Carol? Qual será qual? Não, peraí, gente. Esse aqui é um, esse aqui é outro. É. E agora? Vou cortar um pedaço de chocolate pra... Olhando não dá pra ter ideia, né? Não, não dá pra saber. Eu vou servir vocês com os pedaços. Meninos! Eu tô olhando toda hora ali no monitor, porque eu tô tentando... É. Até que eu não tô conseguindo ver direito, só tô olhando no monitor que tá essa imagem maravilhosa. Ah, vamos ver aqui. Gente, não dá pra saber. Hein, Saulito? Qual que é o tradicional, qual que é o com açúcar? Vou servir. Qual que é o sem? Vamos lá. Vamos lá, Flabinha. Você vê os dois? Tá bom. Melhor, aí você... Melhor. Isso. Prova, vamos lá. Então, esse é um... Isso aí, antes de fazer o com açúcar, né? Aí a gente põe a plaquinha. E ali é o outro. Hum, eu vou começar pela cocada, né? Porque a cocada é o único doce, assim, sabe? Que me dissadora, né? Concentra. Que me tira do low carb. Eu quero uma colherzinha depois. Ai, desculpa, Flabinha. Imagina. Achei que já tava aí. Vamos lá. Obrigada. Acho que vocês vão ficar na dúvida. Não. Com certeza eu vou ficar na dúvida. Agora eu vou pro chocolate desse. Aqui tá as plaquinhas. Esse é isso. Esse é o orinal e o tapete do que é no saudável. Bom, né? Muito bom. Muito bom. Nossa, eu sei o que eu vou fazer agora. Ah, eu vou... Isso, pode pegar com a mão. Então, se tá banado? Não, esse aqui... Tá. Agora eu vou pra esse aqui. Hum... Eu esqueci qual é. Você esqueceu qual é? Deixa eu ver. Pera aí. Ele esqueceu. Tá muito parecido. A Cláudia falou que eu tô parecido que ele esqueceu. Foi ótimo. Posso saber? Gente, tá muito difícil. Tá bem difícil mesmo. Vou provar o outro agora. Já lembrei. Eu não sei qual é. Tá difícil, não tá? Nossa, quase não tem diferença. Você é muito top. Tá muito parecido. Hum... De verdade. Não, tá igual. Tá tipo... Tá maravilhoso, tipo... Tipo cocada, cocada. Ai, eu vou comer chocolate agora. É, o chocolate, como tá um pouquinho melado com recheio, pode ser que não dê pra perceber. Mas eles isolados aí dá pra perceber mais. Mas o recheio... A cocada também não tem açúcar. Não. A funcional, a low carb, não tem açúcar. A original tem. A original eu fiz... Pode falar como que fez? Não, não conta ainda. Então tá. Sem dúvida. Vocês experimentaram, meninas? O que você acha, Flavinha? Uma plaquinha de original pra você e uma plaquinha pra mim. Deu uma diferencinha no chocolate. Depois que ela falou, eu percebi. Mas assim... Tá de novo, então. Conheci o caminho, irmão. Não tô sabendo lidar. Também não. Tô aqui, ó. Vamos, diretora. Só mais um, pelo amor de Deus, um minutinho. Você criou o quadro, agora eu fiz isso. Agora eu tô no mistério aqui. É, acho que é melhor pensar lá. Vamos ver. Eu vou chutar. Tá bom. A gente jura, você não tem a menor ideia. Que bom. Chute. Ah, desculpa. É no ovo aí, que eu sei qual que é. Não, calma. Esse aqui é esse aqui. É o mais escurinho. Esse, então. Esse é a minha coisa. Aí a da Flavinha, a gente foi aqui do lado. Qual é a sua? Ah, o meu tá igual também. Tá igual também? Igualzinho o meu? Então, o original aqui. O que vocês acharam isso? Eu tô chutando. Eu não achei nada. Uma diferença mínima no chocolate. Então você acha que esse é o sem açúcar? Eu acho que esse é o sem açúcar. E esse daqui é o original. Eu chutei. Tô sendo honestíssima com você. Eu não sei se eu não tô mais... Eu não tô mais acostumada com o sabor do açúcar, porque eu não como o açúcar. Menor ideia pra mim. É. Tá muito parecida. Eu dei pro meu marido experimentar também. Ele falou, meu, passa fácil. Passa fácil. Não dá pra saber. Eu vou lá e já volto pra gente revelar. Menina, vocês vêm fazer o teste aqui enquanto eu tô lá. Vocês experimentaram o que eu vi, que tava todo mundo lá curioso. Vocês sabem o que que é? Vocês descobriram? Bom, Thalita, minha amiga, a gente vai acompanhar a culinária, mas você vai ter que contar, né? A gente errou, a gente acertou. Acertaram. Nós acertamos? Olha. Chutei, mas chutei no último grau. Sim, olhei e falei, ah, peguei esse primeiro, então esse tradicional, peguei aquele... É. Tá idêntico? Tá idêntico, tá muito parecido. Como é que você fez uma cocada low carb? A cocada low carb eu vou ensinar pra vocês, a gente faz com o leite sem lactose, com o coco e o eritritol. Vou ensinar agora, a dica fica igualzinha, é só usar as proporções corretas. E o original é normal, o leite condensado, o coco. Ah, que é leite condensado. Você vê que ele é mais doce, ele pega aqui. Por isso que aquele doce que fica muito... É que você... Tava às escuras, mas depois que você já sabe, você percebe, esse é muito mais doce. Aqui é mais equilibrado, é mais suave. E o chocolate é a mesma coisa. Mas eu acho que eu não saquei, porque eu não como doce, o açúcar faz muito tempo, então esse outro açúcar que pra mim também é doce, aí é o sabor doce. E não tem residual, fica maravilhoso, né? Muito bom. Flavinha, você vai ficar com a gente, pra culinária? Oba, e você aprende já o passo a passo também. De volta com o nosso Você Bonita, hoje Flavinha Pavanelli junto com a gente, na cozinha, comendo ovo saudável dela, nossa querida chefe Tari, tá aqui aniversariante do dia, gente. Parabéns! Saúde, lindona! E a gente tá aqui batendo papo, e é aniversário dela, você viu? Parabéns, saúde, sucesso pra você, que você continue com esse trabalho lindo, que, né, nós que não comemos açúcar agradecemos, hashtag coração, oba! Fico feliz de celebrar meu aniversário aqui. Muito bom. Épico. É só o começo do nível, porque hoje é sexta. Vamos lá, minha amiga. Já tá maquiada, o cabelo pronto. É isso aí, tá vendo? Vamos pros nossos ingredientes, então, que eu já vou passar tudo pra vocês. Presta atenção, porque pelo que eu vi, ainda são poucos ingredientes, então fica mais fácil ainda. Parte 1, casca do ovo. Pra casca do ovo, a gente vai usar 300 gramas de chocolate 70% picadinho. Esse chocolate, gente, não tem açúcar, tá? Depois vocês perguntem pra ela qual é o que ela está usando. Parte 2, recheio. O recheio, como vocês viram, é a cocada low carb. A gente vai usar 3 xícaras de chá de leite desnatado. Sem lactose, né? Sem lactose. Meia xícara de chá de leite de coco. 5 colheres de chá de adoçante low carb, que você está usando o eritritol. Eritritol. Mas pode ser o xilitol. Meia xícara de chá de coco ralado. Uma colher de café de essência de caramelo ou baunilha. Duas colheres de sopa de leite em pó sem lactose. Mentira! Que até eu vou fazer isso aí. Aê! Oba! Vamos lá. Vamos lá? Então a gente vai simplesmente fazer o recheio como faz brigadeiro normal. Coloca os líquidos. Tá. Né? Então o leite sem lactose. O leite de coco. Aí o leite desnatado sem lactose em pó. Pra também dar o saborzinho e espessar. Então assim, o que dá o gosto muito parecido com o do leite condensado é o fato da gente usar leite. Mas dá pra fazer sem leite animal também. Pode fazer só com o leite de coco. Como receitas que a gente já fez parecida aqui. Entendi. Aí o coco. Agora fiquem ligados nas marcas de leite em pó. Que tem leite em pó com açúcar. Sim, tem que ser o sem lactose e sem açúcar, tá? Dá uma olhadinha no rótulo. Dá uma olhadinha no rótulo. E o adoçante. Eu aqui caprichei. Coloquei bastante adoçante pra ele ficar bem docinho. Por isso que vocês não descobriram. Pra ficar bem cocada. Pra ficar bem cocada. Agora, ah, eu quero menos doce, diminui o adoçante. Ah, eu quero mais doce. No final tem aquela dica que eu sempre dou, depois que você termina de cozinhar, coloca gotinhas da estévia, que também é low carb. Tá bom? E essa foi a essência de baunilha. Essa foi a essência de baunilha. Tudinho assim. E vamos pôr a Carol na panela. Oba! Flavinha, você cozinha? Não. Acho que a Flávia vai trovar nela, então. Gente, eu queria muito, mas eu sou péssima. Eu sou muito desastrada pra cozinhar. Pra tudo, na verdade, sou desastrada. Mas é porque senão, já já, você vai ver. Vai acabar tendo que aprender. E depois que tem filho e tudo mais, ixi, aí não tem jeito. Eu consigo queimar o brigadeiro. Pega prazer, é muito gostoso. Eu consigo queimar o brigadeiro. Aí desatenção, às vezes vai fazer outra coisa, não presta atenção. Quer que eu mexa pra você? Quero. Aqui é o seguinte, é um creminho que vai espessar. Pode ser fogo médio a alto. Não precisa ser muito baixinho, senão ela vai ficar muito amarelada. Então, de médio a alto, vai mexendo. Pode ir fazendo outras coisas, vai mexendo de vez em quando. Quando levantar a fervura, aí você fica na colher sem parar. Mas até levantar a fervura, fica tranquilo. Mas pode você colocar no alto, não tem problema. Você viu que fácil? Facinho. Aqui não tem segredo. Tem que deixar esfriar depois que tá pronto pra gente rechear o ovo. Vamos pra casca? Vamos pra casca. Essa parte é a parte que todo mundo tem medo, né? Que o chocolate tem que dar choque térmico, que a gente chama de temperagem, até que a gente viu na reportagem. Mas realmente tem que ser feito essa etapa. Porque é um chocolate nobre, não é aquele chocolate tipo cobertura, que você compra, derrete e coloca na casca. Entendi. Aquele chocolate não vale, porque além dele ter muito açúcar, ele tem só gordura vegetal hidrogenada e muitas coisas que não são saudáveis. Então você vai comprar o chocolate nobre, pode ser o 70 sem açúcar, que é o que eu uso na minha linha. Ou se você quiser, só o 70 já é vantajoso, mas tem açúcar, tá? Mas o processo do choque térmico e derretimento é o mesmo. Como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar no micro-ondas, numa vasilha maiorzinha, de 30 em 30 segundos pra não queimar. Nos primeiros um minuto, um minuto e meio, ele fica meio igualzinho. A partir do primeiro minuto e meio, ele começa a derreter. Vai 30 segundos, mexe, 30 segundos, mexe. Com paciência, ele vai derreter. Tá? Muito bom, hein? Nós vamos chegar... É importante, pra quem vai trabalhar com isso em casa pra vender, a utilização de um termômetro. Esses termômetros culinários, hoje em dia, são muito baratinhos, 15, 20 reais. Tem aqueles ainda de mercúrio, que é mais baratinho ainda, 10 reais. Então vale a pena comprar um pra fazer diversos tipos de preparo na cozinha. E pro chocolate, ele é indispensável. Tá? Realmente, pra dar certo, tem que fazer. Porque você vai fazer pra vender, é um investimento que vale a pena. Deixa eu pegar o meu chocolate e derretir. Aí, foi rápido, tá vendo? É tipo brigadeiro mesmo. Tipo brigadeiro. Você falou bem. Vai dar um ponto aqui de brigadeiro, só que vai virar cocada e vai ser recheio do ovo de Páscoa. Aí, é importante ficar bem de olho pra não dar aquelas queimadinhas na cocada. No brigadeiro se queima, a gente mistura e disfarça. Mas aqui na cocada não, porque fica aqueles pedacinhos bem pretinhos. Aí, o chocolate, a gente então vai derreter, esse chocolate meio amargo, 70, até uma média de 40 a 45 graus. Por isso que tem que usar o termômetro. Entendi. E aí, se não chega, você tem que botar mais 30 segundos no microondas. Por quê? Exatamente. Não é bom passar muito, tá? Porque senão ele começa a queimar a manteiga de cacau do cacau que tem aqui. Então, chegamos a 45. Até o meu passou um pouquinho, porque eu acabei deixando um pouquinho lá. Mas você vê, ele fica derretidinho. Eu vou mudar de vasilhinha já, já. Mas chegamos aí. O meu aqui deu 46. Mas o ideal é que chegue a 45. É porque eu acabei colocando um pouquinho mais, porque o estúdio aqui tá gelado. É bom você fazer isso, normalmente, em regiões quentes, pra quem não tem ar-condicionado na cozinha, ou à noite, ou bem de manhã cedinho. Procura evitar a hora do meio-dia, depois do almoço, porque tá muito calor, e aí você, às vezes, não consegue chegar na temperatura. Que dica legal, hein? É, a gente faz isso à noite, quando o ar não tá ligado, é melhor. Principalmente aqui, em regiões quentes, né? Essa época de verão, Páscoa ainda tem o restinho do verão, né? E, ó, eu tô aqui, do momento que você começou, é rápido também, né? É rápido. É, a partir daqui ele vai demorar um pouquinho, depois eu vou mostrar como ele fica pronto ali. Tá. E o pessoal tem muito medo de fazer o choque térmico em casa, porque normalmente faz aquela sujeira no mármore e tudo. Então, eu inventei uma dica aqui, quer dizer, não fui eu que inventei, né? Eu adaptei, e eu sempre dou nas minhas aulas. Que legal. O pessoal ama. Porque facilita muito a vida. Olha só, não vai precisar. Olha aqui, essa aqui é muito fácil. Não vai precisar daquela coisa de mármore? Não vai precisar. Eu chamo de banho-maria invertido. O que você vai fazer em casa? Pega uma vasilha, coloca água e coloca gelo. Não precisa ser esse gelo aqui, pode ser aquele gelinho normal do freezer, espalhadinho aqui. O que importa é que essa água fique bem geladinha. Tá. Tá? Aí, Carol, tá chegando. Tá chegando. Tá bom, não tá? O cheiro tá subindo, tá chegando aqui. Tomei, tô me, assim, dedicando a cocada. Muito bom. Vou colocar um aqui. Eu vou tirar ele agora, só pra eu conseguir encaixar a vasilha. Mas vocês aí em casa, podem deixar, tá? Ó. O que nós vamos fazer aqui? Qual é a dica pra dar o choque térmico? Pode baixar um pouquinho. Não vai queimar. Pra dar o choque térmico com, do jeito certo, pra não deixar o chocolate com mancha, pra ele não ficar depois muito mole. Qual que é a dica? É a gente chegar realmente a 45 graus e fazer com que ele desça até 29 graus o mais rápido possível e com maior quantidade de movimento possível. Isso faz com que os cristais da manteiga de cacau se estabilizem e deixem um chocolate bem brilhoso, bem bonitinho. Então isso é super simples, ó. Coloquei numa outra vasilha limpinha. Chocolate não gosta de água, então nesse processo tem que tomar muito cuidado, senão você se cair água, gotinha de água, você pode estragar o seu chocolate, tá? Tá. E olha que legal, porque você tá explicando a técnica e o porquê da técnica, né? Pra as pessoas entenderem. Pra mim, é uma cultura também saber. É uma super aula, né? Ó, aqui parece que eu tô mexendo na água, mas não tá, tá? É um banho-maria invertido. Em vez de a água tá quente, a água tá gelada. E aí a gente vai mexer. E aí tem que ver a temperatura de novo? Vai ver a temperatura de novo. Aí aqui, ó, não pode parar de mexer. Quando ele fica quase no ponto geladinho, ele vai começar a dar umas cristalizadas, né? Ele vai ficar durinho no fundinho da panela. Aí significa que você chegou. Isso aqui é o choque térmico. A partir desse momento, você usa esse chocolate pra tudo. Pra fazer casquinha de bombom, pra fazer casquinha de ovo de Páscoa. Mas tem que fazer esse processo choque térmico. Ó, é limpo, tá vendo? Não suja. É prático. Que legal. E com essa brincadeira, você vai ter ovo de Páscoa o ano inteiro da sua vida. Não só nesse momento. As cascas, você já pode, por exemplo, fazer agora e deixar pra rechear só perto da Páscoa mesmo que é domingo. Ó, já baixou. Tá 30 graus. Tá vendo? 31. Tem que chegar em? Em 29. Em 29, tá quase. É super rápido. Toninho, chega aqui pra você ver o meu ponto aqui da cocada. Aqui, ó. Quase perfeita. Ah, Carol. Você falou que eu gostava? Esse aqui é perfeito. Ó, o Vivo é melhor, hein, pessoal? O Vivo dá certo. Vem ver, isso aqui tá quase, ó. Nossa, eu tô aqui. Tá vendo? Depois eu quero que ele pegue aqui também. E a Flavinha nem sabia que ela vinha pra comer hoje. Eu não, tô achando maravilhoso. Se quiser me convidar mais vezes pra comer. Não, vinha sempre. Nós vamos... Olha, Carol, tá quase bom. Depois que você tirar do fogo, ele vai esfriar e vai dar o ponto. Então eu continuo mexendo mais um pouquinho. Aqui, ó, ainda tem um pouquinho de líquido escorrendo, tá vendo? Tá, tem que ficar bem reduzido. Tem que ficar bem reduzido, mas tá quase bom. Vem aqui no chocolate também, ó. Agora vai no chocolate, Toninho. Olha lá, o Toninho tá assim, não sabe qual que ele vai querer experimentar. Tá enlouquecido ali. Ali, ó. Tá no ponto aqui? Vê aqui como ele tá ficando mais viscoso, ó. Tá ficando mais pesado. Então ele já tá quase chegando na temperatura. Vamos ver? Achei, agora chegou. Aí, ó, vocês mexam bastante pra sentir a temperatura mesmo. Não adianta colocar só no fundo, porque no fundo é mais gelado. Aí, quase, ó. Vinte e nove. Foi. Ainda falta um pouquinho. Tem problema não. Mas como a gente tá de tempo aqui... Sabe o que eu ia falar? A Flavinha podia... Eu quero dar a técnica. Não, você conta tudo. A Flavinha podia voltar a fazer um de um tutorial de maquiagem. Olha isso. Ai, que delícia. Aí a gente tá falando minha língua. Ai, vai ser lindo ao vivo você ensinando sua mente. Mas eu queria muito também saber cozinhar. É falta de... Então eu vou te convidar pra ficar mais aqui na cozinha. Vamos fazer um quadro cozinhando com os artistas? Vamos, com os artistas. Você vem. Super legal. Tô aqui já querendo mexer nesse chocolate com o mesmo. Isso, olha isso. Dá uma vontade. Não dá? Mexe. Nossa. Olha a textura. Gente, vou falar uma coisa pra você. A receita no final é fácil. Isso aqui é bem acessível. As pessoas têm um bloqueio de falar, ai, chocolate... É porque quando a pessoa não sabe fazer direitinho, dá errado. Aí você pega trauma. É. Mas treina um pouquinho. Se não der certo da primeira vez, faz de novo. É assim, é uma questão de seguir a regra. Chocolate, ele é regra. Ele é matemática. Ele tem que cristalizar de acordo com a temperatura certa. Então você pegando o jeitinho, acabou. Fica super fácil. Aí depois, Carol, as pessoas vão fazer a casquinha, vão fazer a cobertura. O que que faz quando for engrossando? Pode colocar no micro-ondas mais uns 10 segundinhos, 5 segundinhos. E vai colocando pra ela voltar a ficar assim, lisinho. Ah, tá. O que não pode fazer aqui é voltar a esquentar ele. Ele não pode sair dessa gama de até 30 graus, 32 graus. Porque aí ele perde essa cristalização que ele tinha da manteiga. Deu pra entender? Deu. Então, depois que você deu o choque térmico, não pode mais ultrapassar de 30 graus. Pode ir esquentando de novo pra ele ficar mais lisinho, mas não pode ultrapassar. Se ultrapassar, tem que fazer o choque térmico de novo. Isso é muito importante. Eu acho que eu cheguei no ponto aqui. Super. Deu pra fazer ao vivo, hein? Pode desligar. Olha que legal, gente. Deu tempo. Deu tempo. Fui eu que fiz, tá? Olha, pessoal. Olha que lindo, né, gente? Ó, ó. Fundo da panela. Ponto de brigadeiro, como lembrou bem a Flavinha. Exatamente. Você vê, chega com o adoçante. Não precisa de açúcar, tá? E, obviamente, se você quiser um pouquinho mais cremoso, como o que a gente quebrou ali, depois que estiver pronto, você pode acrescentar um pouquinho de leite de coco, só pra dar a cremosidade, se por acaso você passou do ponto. Entendi. Outra diquinha também que eu dou, a durabilidade. Esses ovos não duram muito fora de geladeira, porque é leite e não vai conservante. Tá? Então, façam sob demanda, deixam o recheio pronto em geladeira. O cliente pediu, recheia o ovo e aí você entrega. E aí entrega. Mas não deixam o ovo pronto fora da geladeira há muito tempo, não. Ó. Vamos lá? Vamos, Flavinha. Experimenta esse aqui. Tá quente, tá? Essa é a cocada. Obrigada. Aqui a gente vai fazer a casca do ovo. A gente usa essas formas de silicone, que estão super na moda agora e também facilita a vida de quem faz ovo de Páscoa pra vender. Elas têm uma marquinha aqui, ó, do limite de onde você joga o chocolate. Tá bom. Você vai ver? Aí. Todas já vêm assim, né? Todas são inteligentes. Todas já vêm assim. É, tem aquelas antigas, mas hoje em dia pra esse tipo de ovo de colher ninguém usa mais. Aí a gente vai preencher. Eu adorei a textura, olha. Olha que delícia. Pois é, como pode, né? E sem açúcar, super qualidade. Depois perguntem pra Thalita qual é o chocolate que ela usa. Que eu bem sei. É. Mas como eles ainda não fazem merchan aqui, eu não posso contar. Não, eles vão fazer. São maravilhosas. Logo mais eles vão, não é? Tem que fechar a ideia com eles aqui. Ainda sobrou o guardanapinho? Guardanapinho. Aqui é importante essa parte, tem que bater bastante. Dá pra ver que vem umas bolinhas de ar pra deixar a sua casca bem lisinha. E aí não fica essas bolinhas na casca. Então bate pro arzinho que ficou lá embaixo subir, tá? Tá vendo? O chocolate, se a gente tomar cuidado, não faz tanta sujeira assim. Em casa vocês vão fazendo o processo mais controladinho. Deixa eu colocar pra cá. É que aqui, gente, nós estamos na TV batendo papo. Ao vivo, com as meninas levantando a bandeira do tempo. Aula e tal, tal, tal. Olha aqui. Coloca a casquinha de silicone. E depois, essa daqui pra fechar. Espalha o chocolate. Que bonitinho! Vou pôr na geladeira e pegar o outro que já tá pronto. Ai, que bom, você viu isso? Gente, eu nunca tinha visto assim tão... Olha aí. Aí depois de geladeira, 10 minutinhos. 10? Olha, perfeito. 10, 15 minutinhos. Fica prontinho. Deixa eu pegar aqui. Aí agora você vai colocar. Vamos rechear e cobrir a cocada. Então esses processos, o quê? Faz primeiro as cascas num dia, o recheio no outro. E no dia da encomenda, você vai fazer esse processo, ó. Esse aqui, as cascas você já pode tirar e deixar prontinho. Tá. Vamos para o nosso recheio. Vou pegar esse recheio. Põe o recheio. Já tá frio. Já tá frio. E esse, e aí você vai dar de presente pra Flavinha, pra ela levar. Eba! Que ela também comentou. É a mãe que vai amar. Ah, manda beijo. Aproveita, manda beijo. Porque aqui, assim, a gente tava comentando até no intervalo. Pode fazer o que quiser, fala. Tem que ser feliz, não tem? É, exatamente. Tem que ser feliz? É bom quando a gente fica à vontade, né? Gente, o rosto dessa menina tem que dar uma boneca, não dá. Vai vir muito, vai vir muito. Pessoal, agora vamos fazer o processo que a gente chama de selar o ovo. É como se faz com o bombom. Você finaliza igualzinho o bombom também. Tira essas casquinhas aqui. E nós vamos cobri-lo, tá? É importante também que seja o mesmo chocolate, com choque térmico. Então, no dia que você for selar todos os ovos, você também vai ter que dar o choque térmico no chocolate, tá bom? Eu vou até essa bordinha aqui, pra ela ficar bem bonita, pra ela soldar, né? Vamos dizer. Só que se a pessoa quiser parar por aí... Recheio frio, recheio frio. Frio sempre, né? Porque, se não, você vai derreter o chocolate e a casca. Mas se a pessoa quiser parar e não quiser fechar, quiser colocar numa embalagenzinha com o recheio abertinho... Dá pra colocar com aquele filme, mas aí tem que fazer o recheio assim, ó, mais durinho. Mais durinho, tá? Tá. E vamos decorar com o coquinho. Com o nosso coquinho. Esse coquinho é o mesmo coco, é um coco em flocos, sem açúcar, que eu coloquei na frigideira um pouquinho, e aí ele ficou queimadinho assim. E esse é o branquinho original. Deixa eu botar no prate. Fizemos... Aí ele tem que ir um pouquinho pra geladeira. Na hora de ir pra geladeira, só toma cuidado pra não tombar. E voilá. Ai, que linda! E depois você põe numa embalagem pra Flavinha levar. Com certeza. Quero, quero sim. Gente, tô assim, chocada. Que cesta deliciosa. Rapidinho. Preciso agradecer essas minhas convidadas. Vou agradecer, então. Obrigada. Flavinha Pavanelli. Super prazer estar aqui, viu? Obrigada a você. Obrigada. Gente, ela é assim, coisa mais linda. É por isso que faz sucesso. Fala com todo mundo, uma simpatia, tá? Não tem que falar, tem que dizer. Papai acompanhando. Muito bom. Vai lá no canal dela do YouTube, Blog da Flavinha. Poxa, você ainda não tá lá? Eu já tô lá. Blog da Flavinha. E lá no Insta, arroba Flavia Pavanelli, com dois L's. E no final, arroba Flavia Pavanelli. E vocês assistem também nas aventuras de Poliana lá no SBT. Obrigada, SBT, por ter liberado essa lindeza aqui com a gente hoje, viu? Agora, pra conhecer todo o trabalho da nossa queridíssima Thalita Kitzinger, nossa chefe aniversariante do dia, vai lá no Insta da marca dela, porque ela vende também, né? É isso aí, pessoal. Ainda dá tempo. Arroba Baranaue Sabores. É impecável o trabalho dela. Arroba Baranaue Sabores, tudo junto. E o seu pessoal, arroba chefe, Thalita Kitzinger. Sopa de letrinhas. Fica a larga das receitas. Obrigada. Adoro você. Parabéns pelo trabalho e parabéns por ele. Obrigada, super prazer. Te espero também, hein? Por favor, pode deixar. Beijo. Beijo.